Agora a gente tem uma água com força Aí Quer mais? Quer mais? Não, mas a gente tem um ar Bora, levanta Levanta Pega as coisas Pega Agora suma aqui, idiota Vai, vai Vai Pois moço Eu te perdoo Porque eu quero seguir a minha viagem Com um coração cheio de bondade Perdão, que perdão? Eu quero guardar com o meu coração Só que nesse mundo Quem tem um coração bondoso Sofre mesmo Eu não sei o que é pior A fome e a sede que estou sentindo Vou ser humilhado pelas pessoas O que você está fazendo aqui, rapaz? Cai fora Moço Eu sou o que é responsável por aqui, né? Sofre por quê? Qual é o problema? Porque eu estou com muita fome E eu vi Uma árvore cheia de frutas Será que eu posso pegar uma? Peraí Você quer entrar na minha propriedade E pegar frutas? Sim, senhor Há três dias que eu estou viajando Fui em busca de melhoras Lá no sul Não encontrei emprego Estou voltando para o meu nordeste Porque essa coisa está tão difícil Eu tive que vir a pé Bebo água Ali Tomou uma comida Lá Estou seguindo minha viagem Se não me engano Se não me engano Aquela fruta ali é Bico de viúva A famosa azeitona Deixa eu pegar algumas Eu segui minha viagem em paz Você plantou o que aqui Para pegar alguma coisa? Eu não plantei nada Mas para me ajudar Vou ficar muito feliz e grato a você Eu vou dar o que você merece Está com fome, né? Foi pronto Tome Seu idiota Isso aqui você merece Se eu tivesse dinheiro O tratamento era outro Se eu fosse reconhecido No Brasil Tome Ele não falece comigo No momento só tem um coração bondoso Corta Pois o Senhor me bateu Mas eu lhe perdoo Quero seguir minha viagem Com o meu coração não O Senhor me bateu O Senhor me bateu Moço, você está bem? Moço Ei, espera Por que você correu? Volta aqui Você não sabe falar? Sei E por que não me responde? Eu estou bem Por que isso? Por que está me evitando? Olha a senhora Olha eu Não estou vendo nenhuma diferença A senhora é diferente, sabia? Diferente como? Todas as pessoas que passaram por mim Sempre me humilham A senhora quer conversar comigo? Você é um ser humano igual eu Não tem pra que eu te humilhar Eu sou de um lugar chamado Nordeste Quer me falar? Já sim Pois é Eu cheguei a minha mãe e meu pai lá Eu fui morar no sul em busca de um emprego Fui de carona E no sul não foi muito bom pra mim Percebi A conversa acabou Mas eu vou adiantar um pouco Porque a viagem é longa Você está voltando a pé? Sim Triste do homem e da mulher Que não sabe ler nesse mundo Olha porque lá no sul Tinha muitos empregos Só pra pessoas que sabiam ler E escrever E eu analfabete Pai e mãe Acabei que não foi rodado Como de nós no Nordeste Mas Acho que vai durar umas duas semanas Você chegar lá A pé Ou mais E se eu chegar Nossa eu estou voltando pro Nordeste mesmo Porque Nem minha mãe está me esperando E não faz Mas faz quanto tempo Que você já está assim? Três dias de viagem Não se preocupe a mim Foi bom te ver E se um dia O mundo der umas voltas Eu faço questão de ver tudo novo Como é teu nome? Viviane Prazer em conhecer O seu é? Não importa Não importa sim Fala Fala Nordeste Você me chama de Eric Silva Eric Silva Prazer falar com a senhora Peraí Você não quer nada pra levar? Sei lá Alguma coisa pra comer Pra beber Espera Tem certeza Que eu saiba de alguma coisa? Tenho sim Pois eu espero aqui Tá bom Não é pra fugir, tá? Não Até se eu quisesse Lá sou muito Deve ficar de comer alguma coisa Daqui a pouco eu volto Pai O que? Tem um moço ali na beira do rio Bebendo água suja E pelo que eu vi Ele está com muita fome Por que o senhor não leva alguma coisa Pra ele comer? Ou pra beber? Acho que primeiro Tem que olhar quem é, né filha? Eu vou lá Tá bom então Volto já, fica aí Ei rapaz Vou sair aqui de novo Eu já tô indo Eu já tô indo É que uma moça Ela vai me dar comida Pra eu ir embora Aí eu vou sentindo Na minha propriedade Sem permissão Senhado de novo Eu tava bebendo um pouco d'água Água? Tá com sede, hein? Sim Tá com sede mesmo? Aham Sinceramente? Sim Isso aqui, viu? Agora a gente tem uma água Com força Aí Quer mais? Quer mais? Não Não, a gente tem mais Boa, levanta Levanta Pega as coisas Pega Agora sumida aqui, idiota Vai 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 Pois moço Eu te perdoo Eu quero pedir a minha viagem Com Coração cheia de bondade Perdão, que perdão? Eu quero guardar Com meu coração Ó, perdão Vou sair aqui Sai Vai Bora Pois agora foi o que eu vi Agora, viu? Olha Menina, tu tá encalhada até hoje Quando é que tu vai arrumar o namorado? Moço Meu pote te deu comida? Moço, volta aqui Por que você tá falando com ele? Conhece ele? Vem cá Meu pote te deu comida? Misericórdia, que fedor Misericórdia Vai pra longe, por favor Não, volta aqui Eu tô falando com você Seu pai, ele é um bom homem Só que a maldade prevalece em seu coração Eu acho que você tá precisando de um banho, moço Não tem que me informar Mas como assim? Eu achei que ele... Tinha te dado comida Comida, moço Comida, moço Comida, comida Comida, comida Pela sua cara eu tô vendo que não, né? Eu tô cansado desse mundo, moço Eu tô cansado das pessoas Eu tô cansado de quem eu sou Porque não adianta você fazer bondade Sempre Existirão pessoas que irão falar mal de você Irão te humilhar Irão te maltratar Porque a vida é assim Sabe por que a vida é assim? Porque tem um coração bom Sofre mesmo Mas uma hora vence Uma hora vence Eu não tô aqui pra me julgar Nada de coitadinho não Porque eu já aprendi isso Desde cedo Moço, eu tenho uma solução Pra todo o que você sabe Se joga de uma ponte É melhor que você faz Sei lá, às vezes eu acho Que eu nasci na família errada Também acho, minha irmã Você é muito boazinha Eu não nasci com essa índole toda, não Pessoas como a sua irmã Pensam que Eu não sou um ser humano igual ela Sim, com certeza Agora você falou assim Você apenas não vai ser Você tá andando por aqui Imagina você no lugar dele Eu nunca estaria no lugar dele Com certeza O mundo dá voltas, tá? Não, mas ela tá certa mesmo Passar a nunca Mas só foi o que eu sofreu Graças a Deus Porque a senhora não sabe o que é Passar fome quando era criança A senhora não sabe o que é Deixar pai e mãe Para a busca de um emprego Num lugar que você não sabe onde é A senhora não sabe Quantas pessoas morrem Saindo do Nordeste pra o Sul A senhora não sabe o que é isso, não Não sei Agora eu sei o que é isso Eu sei o que é a fome Eu sei o que é a sede Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sei o que é Eu sou o que é Só isso Eu não se preocupa Não julga a senhora Qual o pai que a senhora tem Isso não é nem uma novidade Volta aqui Eu ainda não terminei de falar com você Essa tem uma parça muito grande Eu sempre sei que você vai ser uma pessoa De luz na vida De muita gente por aí Quer saber? Não muda, né? Pelo jeito assim Era em plano de casa Na vida de qualquer pessoa Vai tomar banho, por favor É o que faz? Sabe isso? Eric Silva, né? Eric Silva Sua vida vai mudar Pode ter certeza disso E não esquece de quem te ajudou, não Então boa a sua, meus irmãos Diferente de você, né? O meu recolho disso Eu sou da cena Hoje em dia eu vou voltar por aí Eu vou estar te esperando Você vai ter certeza disso Tchau Mentira que você fez isso Eu só fui eu Acho que eu nasci na família errada Moça Só que é pra tu Quem me deu Foi minha mãe Ela disse que ele ia trazer boa sorte pra mim Então você tem que ficar com ele Mas Boa sorte Pai Ô filha Por que você não deu comida àquele homem? Ô pai, não me diga, ô filha Eu tô de rua Não serve nem pra comer pra ter comida Mas ele é ser humano igual a nós Ele é adorante Ele pode ser o que for Ô filha Tava aqui pensando, sabe? Eu queria que a menina tinha andasse Todos nós queríamos Tão difícil Não sei por que Ela nasceu assim Mas vai dar tudo certo O único problema é que O médico disse que Não tem mais solução A gente tem que arrumar o jeito Só porque eu senti até De levar ela pra frente de De Alagoa, sabe? Pra procurar um médico lá longe Pra ver se dá um jeito pra ela andar Só Sim, mas o que eu faço é que eu tô desesperado Ô filha, é muito pequena Tá fazendo volta, filha Filha Ela ficou em pé Sabia Vem Ele foi naquela direção Por favor, vai buscá-lo Filha Se eu já ia se encontrar aquele homem Eu prometo Que eu vou ajudar ele No que ele precisar Se for até possível Do A metade dessa minha terra aqui É ele Ele merece, pai Ele me disse que aquele colar Ia trazer boa sorte E trouxe Olha só o que aconteceu com a minha filha Ela começou a andar Eu vi, filha Eu vi Espero que o Jesus ache ele Que ele vai encontrar Eu acho que ele ainda vai ter muito longe, sabe? Eu tô muito feliz, filha Pra minha neta Eu vou tentar andar Sim, você é muito feliz Mas Faz um bom tempo né Que o Jesus saiu Faz e não vê ainda Então quer dizer que é você, né? O moradorzinho de Rucco O patrão tá atrás Levanta Levanta O meu patrão Tá atrás de você Escuta Você vai ter que ir pra fazenda Meu patrão Não encontrei você não Não encontrei você não Fazer o seguinte Não quero brigar com você Não quero brigar com seu patrão Não quero sair e ir embora Embora? Pra você encontrar meu patrão? De jeito nenhum Você não vai Que lindo é É aquilo Acho que resolve Acho que morreu Agora eu vou esconder o corpo Já é, Elson O que você está fazendo com ele? Não era pra você ter chegado agora não Mas Eu encontrei lá sim Faz muito bem Eu tô chegada agora Você não encontrei lá sim não Eu vi muito bem o que você fez Eu vou contar tudo pro meu pai Você vai contar pro seu pai nada Acorda Ei, acorda Não, você não pode morrer Não, acorda Você não vai contar nada Pro patrão Você querida Acorda Você não pode morrer Ei Ei Não 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 Pare com isso Não Não Fique de rapariga. Mas me responda uma coisa. O que é que tem nesse colar? É que não tem nada. Como assim não tem nada? Ele fez minha filha andar e salvou sua vida. Minha mãe comprou esse colar na feira por dois reais. Como assim? Esse colar não tem nada a ver. E sim a nossa fé em Deus. Esse colar não salva nada. Mas se você tiver fé em Deus, pode salvar a humanidade inteira. Então, não foi esse colar que fez tudo isso acontecer? Não. Nunca. E nunca será. É a nossa fé. Se a nossa fé fosse o tamanho do grande mostarda, ele iria para aquele monte e para outro lugar e ele iria. Foi a sua fé que salvou a sua filha. Foi a sua fé. Foi a sua fé. Foi a sua fé em Deus que dá vida até hoje. Eu disse para você que esse colar iria trazer boa sorte. E a melhor sorte do ser humano é ter fé em Deus. Agora me deixa. Depois o seu pai iria atrás de mim. Por causa desse colar. Sua vida vai mudar. Pode ter certeza. Eu fiz o quê? A metade dessas terras aqui vai ser toda a sua. Eu não quero nada do seu pai. Mas você tem que aceitar. Eu fiz o quê? Para ganhar alguma coisa? Eu já disse para a senhora. Esse colar não fez nada. Fez tudo muito. E quer saber? Quem sou eu para querer algo? Que não esteja. Diga seu pai que muito obrigado. E foi um prazer não falar com a senhora. Mas isso vai mudar a sua vida. Pode acreditar. Só de saber que a tua filha está andando. E a senhora merece. As coisas boas sempre acontecem com pessoas que têm um coração bondoso. E o seu é até demais. Pegar minhas coisas e ir embora. Você tem certeza? Eu não fiz nada para ganhar alguma coisa. Mas... Posso lhe dar um abraço? Pode. Boa sorte. 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 Boa sorte.